Música Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Férez Sabino é o candidato mais preparado para enfrentar os grandes desafios de Ribeirão Preto, em especial da saúde. Por isso, no dia 5, vote 13. Vote Sabino. Vote Sabino 13. O candidato do Lula. E neste sábado, a partir das 2 horas da tarde, Ribeirão vai de novo às ruas para fazer a carreata do Sabino, com Sabino Prefeito e os vereadores da coligação por uma Ribeirão mais saudável. Saída da Praça Chico Mendes, no Parque Ribeirão. E encerramento na Praça José Mortari, na Vila Tibério. Venha participar com os candidatos do partido do presidente Lula. Música E ninguém pode negar que, nos grandes momentos da história recente do Brasil, o PT se destacou na luta pela justiça social. E a minha própria história de vida, política e pessoal, se confunde com a luta do Partido dos Trabalhadores. O caráter, independência e honestidade de Sabino, sempre foram admirados por grandes homens públicos do nosso país. A convite do governador Franco Montoro, foi procurador-geral do Estado, um cargo onde conseguiu importantes vitórias para São Paulo. Agora, como candidato a prefeito pelo PT, vai lutar por uma Ribeirão mais justa, mais humana e mais saudável. Sabino Treze, junto com Lula, por uma Ribeirão mais saudável. Em Ribeirão, o PT implantou os melhores programas e fez as melhores obras dos últimos anos. É por isso que eu fiz questão de lembrar, nesta campanha, das unidades de saúde, das escolas, das creches, das estações de tratamento de esgoto, do Leve e Traz, do Banco de Alimentos, da Feira do Livro, dos programas de moradia popular e tantas outras realizações. Com todo o respeito aos nossos adversários, nós sabemos fazer melhor e agora vamos fazer muito mais. Nesta campanha, Sabino ocupou o espaço da propaganda para apresentar propostas sérias e eficientes para todas as áreas. Vamos lembrar agora de algumas das principais. Saúde em primeiro lugar. Criar nas unidades de saúde o atendimento de especialidades médicas, como mamografia e ultrassonografia. Contratar médicos especialistas que hoje faltam na rede básica, como neurologistas, oftalmologistas, ortopedistas e ginecologistas. Educação de qualidade. Promover a informatização das escolas públicas e adotar programas de capacitação e valorização de professores e funcionários da educação. Creches em todos os bairros. Implantar creches noturnas no centro da cidade e construir creches de período integral nos bairros mais carentes. Transporte digno e eficiente. Aumentar o número de linhas e de ônibus nos bairros e construir terminais de ônibus nas quatro regiões da cidade. Mais empregos. Incentivar o setor de turismo e criar um polo de tecnologia, atraindo empresas da área. Para colocar em prática todas as nossas propostas, conto com um apoio muito importante. O apoio do presidente Lula. O presidente tem ajudado muitas cidades. E como ele mesmo está dizendo aqui no meu programa, Ribeirão merece muito mais. Mas para tudo isso acontecer, preciso do seu voto no dia 5 de outubro. Quero conquistar este voto com propostas sérias e eficientes para melhorar a vida de todos. O Sabino está com o Lula e é isso que me interessa. Eu votei no Lula, agora voto no Sabino. Eu acho que se o Lula estiver com o Sabino, com certeza ele pode fazer mais para o Ribeirão Preto. No dia 5, vote 13. Vote Sabino. Vai lá Sabino trabalhar no Ribeirão.